Esta obra pretende mostrar que a história de vida e a experiência de cada pessoa tem importância e valor de mercado maiores do que ela sonhou. O melhor modo de fazer a diferença, segundo a obra, seria apresentar convenientemente os conhecimentos sobre qualquer tópico, em qualquer setor, para ajudar outras pessoas a obterem sucesso. Este livro aborda uma explicação rápida sobre o compartilhamento da mensagem. Por trás da cortina do Guru A convocação e o estilo de vida do Expert Você, Guru de Recomendações Nove etapas até a criação do Império do Expert O Guia Financeiro do Mensageiro Milionário A mentalidade do Mensageiro Os requisitos do Mensageiro O Manifesto do Mensageiro Confiando no que ele fala Título O Mensageiro Milionário Autor Brandoel Brunchard Editora Novas Ideias 208 Páginas 2012 Título O Clube do Mensageiro Milionário Contra o Mundo de Atenção do Mino de Atenção do Lisboa